Veja as novas atualizações que a DirecTV Go está trazendo para os usuários. Fica comigo até o final desse vídeo para saber. E a plataforma de TV via streaming, DirecTV Go, anunciou nesta segunda-feira, dia 10, uma atualização para o sistema que será a versão 3.0.2 da plataforma. A novidade traz maior interação e acesso à programação, melhor performance na navegação e mais facilidade ao acessar os conteúdos do serviço. A plataforma conta com um novo guia de canais, EPG, integrado com os canais de conteúdo ao vivo. Agora será possível ver a imagem prévia dos eventos. A página das informações sobre os filmes e séries passou a mostrar se o conteúdo já foi iniciado pelas teclas Iniciar ou Continuar. Nesta tela será mostrado o tempo de duração do que for exibido. Segundo a empresa, foram reparados os problemas que provocavam duplicidade de som e legendas. Com atualização, o comando à distância Roku, o áudio e legendas integradas foram incluídos no controle remoto pelo botão asterisco. Será possível selecionar e arquivar opções de idiomas e legendas para cada dispositivo. A DirecTV Go tem uma mensalidade de R$ 59,90 por mês e oferece mais de 90 canais ao vivo que são apenas por assinatura e outras também que são abertas ao público. Para quem gosta de filme, a plataforma oferece os canais do Star, que são os novos canais da Fox. Foi alterado o nome. Oferece também os canais da HBO. Ela está com uma promoção de dois anos com os canais da HBO grátis. Tem também, para quem gosta de filmes ainda, também tem a TNT, Megapix e Cinemax. E outros também de filmes. Para quem gosta de futebol, tem os canais da Fox Sport. Tem a própria TNT que mostra também a Champions League. Tem os canais da SPN. Para quem gosta de entretenimento, tem os canais do Discovery e muitos outros que já estão inclusos no pacote de R$ 59,90. O usuário pode contratar também outros canais Pay Per View, como Star Premium, Telecine, Comebol TV e também Copa do Nordeste. Aí, esses canais têm um custo extra, que quando a pessoa vai fazer a assinatura, os valores são exibidos. Então, é isso aí, pessoal. Se você ainda não participa do grupo do Tecnodroid, lá no Telegram, deixe na descrição o link para você entrar e participar. Lá eu coloco sempre as novidades do canal. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima.